Já. Oi, Matheus, tudo bom? Que vou te encontrar aqui. Eu fui convidada para conhecer o apartamento decorado da Colonial. Então, vou te convidar para nós visitarmos juntos, tá? Vamos lá. Olha aqui, que lindo. As luzes, muito lindo, muito espaçoso. Olha só o que te vê. Vamos poder vir aqui. A gente tem aqui o espaço da sala. Sala. Logo na lateral aqui a gente tem a... A cozinha toda amabilada. Olha aí, que bonito, bem espaçosa. O fogão, geladeira, lavanderia. Temos a lavanderia logo ali em seguida. Essa mesa aqui é muito interessante, tu viu? Porque ela é assim, daí a gente pode virar e ela abre, ó. Dá para abrir nesse espaço aqui, né? Vamos abrir aí para mostrar? Olha aí, que bonito. Olha aí, que legal, se quiser. Para colocar na lateral, a gente fez o teste, né? Cabe bem. Muito bonito. Mais pessoas. Sim. Muito decorado pela Colonial, é muito bonito. Essa textura, assim como a gente está mostrando para vocês, é bem como a Adalé entrega, né? Todo o espaço. Então, aqui a Etiane, que foi a arquiteta responsável, tentou fazer o mínimo de intervenções, né? Para ficar bem... E a sala também, bem aconchegante. Bem espaçosa. Espaçosa. Usou um trilho também com uma cortina bem legal. Esse sofá escante, né? Ele abre aqui, ó. Tem espaço assim em cima, a gente abre um pouquinho e puxa, ele abre. E depois a gente tem aqui o espaço da luminária, né? O todo ele. A lateral. Esse apartamento aqui, Luísa, tem quantos dormitórios? São dois dormitórios. Aqui vem aqui, eu vou te mostrar o Home Office aqui. Agora, nesse tempo de pandemia, ó. Ele é o essencial. Olha como ele é bonito, ó. Aqui temos um roubeiro, ó. Bem bom de tamanho. Gostoso, com as portas de correr. Olha essa... Essa... Papel da parede, olha que bonito. E aqui o sofá aqui, ó. E de noite ele vira uma cama, ali tem computador, pode trabalhar. Muito legal, né? Bem espaçoso e bem aconchegante. E agora aqui temos o banheiro, ó. Com box de vidro. Suaves, espelhos. Para os clientes também ali do Home Office, que tiverem interesse também, podem trocar o Home Office também por um dormitório, né? Para os filhos. Sim. E aqui o quarto do casal. Olha que espaçoso. Muito bonito a textura também. É um papel de parede, muito decorado pela colonial. Ó, guarda-roupa, ó. Vou mostrar aqui que a gente pode abrir aqui, ó. As gavetas têm bastante espaço, ó. Palácio, ó. Um roupeiro que não foi projetado. Vocês podem ver que ainda tem espaço nas laterais para ficar, né? E o importante que eu quero até mostrar, que me chamou a atenção aqui, como eu te disse, eu estou visitando, porque diz que é o mesmo do La Pampa, né? Então, como a gente pensa em... Como agora a gente está tendo muita facilidade em adquirir pela UILD e pela Daléia, então a gente quer conhecê-los, né? Então, eu vou até mostrar uma coisa aqui que eu achei muito importante. Vamos mostrar aqui. para otimizar o espaço, né? O que pode fazer? Olha só que legal. Tem como fazer aqui. E se amplia, ganha todo esse espaço para guardar cobertas, né? Para as roupas que não são da estação. Sim. Então, fica bem legal. É o outro guarda-roupa bem-zinha. Exatamente. E a mesma cama, o mesmo colchão que você tem, só embaixo a armação em VDC, né? Uma armação normal vai ser uma armação com uma cama box, né? Então, ele é muito bonito. Então, a gente convida vocês a virem conhecê-lo como eu vim e eu estou adorando. Eu estou achando muito bonito, muito aconchegante, muito bem decorado. E a gente convida vocês para passar na UILD para ver. As condições. As condições. As condições facilitadas. E para todos os clientes que estão adquirindo ou pensam em adquirir, em sair do aluguel, né? Que hoje as condições, os valores são mais fáceis que um aluguel, poder comprar hoje o seu imóvel próprio. de ir, saber, descobrir, porque às vezes o pessoal acha ai, não posso, não consigo, né? Sai do aluguel, né? Porque o preço que tu paga uma prestação hoje, tu paga o que é teu, não é? Exatamente. Então, vale muito a pena. A gente mostrou hoje para vocês aqui o residencial. Nós estamos no residencial Sesmarias, que é igual que vai ser ao La Pampa, né? O tipo 1, que são 45 metros, que é igual também ao Punta Carretas. E a gente agradece a todos vocês, né? Por terem nos assistido aí pela audiência. E ficamos à disposição, não é, Luísa? Sim. Uma boa noite. Convidamos vocês para visitá-los. Um abraço. Um abraço. Até mais. Até mais.